Bom, é claro que prevalece o espírito esportivo, mas nesse caso eu vou ter que ser parcial. Além do nome da minha academia estar em jogo, a minha filha também está disputando uma medalha. Mesmo assim, Paula, você mostra ser uma mãe, uma profissional superior, ao permitir que Tuca treine aqui na Malhação. Imagina, eu jamais negaria a ajuda a um atleta. Sabe, um atleta sem lugar para treinar é como um pintor sem tela. Eu não tenho como lhe agradecer. De quê? Bom, quando é que a Tuca começa? Agora. Já falei com o Dado e está tudo acertado. Ótimo. Então, bem-vindos à Malhação. Obrigado. Olha só o meu, Isabela. Men sana in corpore sano. O que quer dizer, obviamente, mente sã e corpo sã. Obviamente não, Ériclis. As pessoas mal conseguem ler o português, quem dirá o latim. Não, o que é isso? Será que ninguém nunca ouviu falar na frase do Juvenal? Ih, Ériclis, agora você me pegou. Quem é esse tal Juvenal? Não conhece? Décimos Junius Juvenalis. Poeta satírico romano da era cristã. Pouco se sabe sobre ele, Isabela, mas provavelmente ele morreu exilado no Egito. Ele tratava com mais agressividade os temas de Horácio. Só que... Você tem razão, Isabela. Ninguém é obrigado a conhecer essas besteiras. Besteiras? Nossa, você é uma enciclopédia ambulante. É impressionante a sua cultura. Eu acho isso maravilhoso. Então, preparo? Vamos lá, judocas! Olha só o meu. Só dá judô no reino da malhação. É, se depender da torcida, a gente já tá na final. Vamos pendurar nossos cartazes. Vocês querem que a gente pendure de vocês? Não, a gente não acabou ainda não, Tainá. Depois. Obrigada. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Os judôs da malhação é o meu legal do Brasil. Um, dois, três, quatro, cinco mil. É? Olha. Parece que a Tainá já tá bem melhor, né? Vocês conversaram? Ela me falou que foi só um mal entendido entre ela e o Israel. Mas tá tudo bem. Eles vão pelo menos ficar amigos. Engraçado. Eu não faço a menor ideia o que é uma briga de namorados. Também, né? Cassandra, lá na Grécia, fica quase impossível brigar por carta. Sorte sua. Brigar é muito chato. É desgastante, é sofrido. Se eu pudesse, eu nunca mais brigava com o Romão. Bom, mas vamos continuar. Qual é a próxima frase? Ih, mas acabou minha tinta. A gente tem mais. Não parece que... Tem, eu usaria... Ah, com a roupa! Isabela! Desculpa, Eric. Pô, você me sujou todo. Isso é pra você nunca mais se esquecer de comprar tinta. O que é isso? Não fui eu encarregado de comprar material. Eu sei, fui eu. Mas eu tinha que botar a culpa em alguém, né? Ah, é? Aí o pato escolhido fui eu, né? Ai, eu tinha que escolher um amigo, né, Eric? É, é muito amiga você. É muito amiga. Eu tô muito orgulhoso. Eu tô muito honrado de ser um amigo. Pode se sentir honradíssimo. Sempre que eu tiver que escolher um pato, eu vou escolher você. Ah, eu vou adorar. Então eu vou adorar com você. Não, eu vou adorar. Não, eu vou adorar. Não, eu vou adorar. Não, eu vou adorar com você. Olha só. Que palhaçada é essa aqui? Ô, Bela, a gente não tinha combinado de ir lá no cinema? Desculpa, hein? Desculpa. Eu não vi você, Romão. Luísa, que bom que você chegou. Eu já ia explicar pra turma que a Tuca vai treinar aqui com a gente. Numa alheação até o dia do campeonato. Ah, é? Será que ela não quer dormir lá em casa também? Porque o hotel é sempre muito impessoal, muito frio. Luísa, a Tuca tava sem lugar pra treinar, Luísa. E a filosofia do judô vai além das quatro paredes da sala de treinamento. Lembra disso? Bom, vamos começar a aula. Vem aqui, Marina. Bom, gente. Hoje vamos treinar apenas o outgare. Tá? Perna esquerda na frente e a direita golpeia. Assim. Tá? Podem começar a treinar. Sem dar queda, tá? Só o movimento. Fala, Marina. Tô com o Luísa. Luísa, o que que tá acontecendo, Luísa? Nada, ela me machucou. Luísa, você que começou, a gente só tava treinando o outgare e você começou a lutar? Olha aqui, Dado. Até quando você vai continuar defendendo essa menina, hein? Até quando, Dado? O que é, Luísa? Tchau. 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 Tchau.